Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é vídeo de comprinha. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai aí deixando um like, se inscreva no canal para quem ainda não for inscrito. Então, eu comprei esse shampoo aqui que é da Clear, que é um shampoo detox diário com chá verde e alecrim. Esse shampoo que é muito bom gente, eu gostei muito dele. Comprei esse body splash aqui, que é de pitanga da Avon, não conhecia esse body splash, comprei ele e eu gostei muito dele, é muito gostoso. Comprei também essa máscara aqui da Salon Line, que é o SS Bomba, gosto muito dessas máscara da Salon Line, que é muito boa. Comprei também esse hidratante aqui da Avon Care, que ele é revitalizante, fruta cítrica, gostei muito dele também, é bem gostoso. Comprei esse hidratante aqui da Renew, que é para a área dos óleos, esse hidratante que é muito bom. E por último, comprei esse sabonete aqui, que é com partículas de carvão da Palmolive. Eu gosto muito desse sabonete da Palmolive, que são muito bons, gente, são baratinhos, são muito bons. Então, gente, essas foram minhas comprinhas, foi pouquíssima coisa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, porque ainda não for inscrito. Muito obrigada, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!